Música Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Alô Amazonas e o nosso assunto continua sendo a violência na Cidade Nova. Os moradores estão chocados e também toda a sociedade amazonense uma menina de 14 anos foi morta quando seguia para a escola. O corpo dela foi encontrado minutos depois em uma rua deserta. Essa daí, a Luane de Brito Machado. Ela foi abusada sexualmente de forma tão brutal, tão brutal, que o horário não permite. E descrevamos aqui as atrocidades praticadas por esse monstro. No peito e nas costas da menina, a marca de 15 facadas. Boa tarde, Paulo França. Desde o início do programa, dia 14 de fevereiro do ano de 2011, que a gente vem falando sobre essa violência na Zona Norte. Boa tarde, o Sulima, telespectador, telespectadora. Isso é uma atitude de um animal irracional, com todo respeito aos animais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Inclusive, a Fabíola Gadelha está ao vivo lá na Cidade Nova. Daqui a pouco a gente fala com ela. Uma dupla armada invadiu uma distribuidora de alimentos no bairro da Paz e levou 51 mil reais. Eles aproveitaram o descuido dos funcionários, que deixaram o portão aberto, enquanto uma carreta fazia o desembarque de material. Vem comigo, Breno. Confira. Os dois homens aproveitaram que este portão estava aberto na tarde de ontem e entraram aqui na distribuidora. Segundo informações da polícia, eles renderam os funcionários e foram atrás de dinheiro. Inicialmente, perguntaram por 10 mil e depois foram atrás do resto da renda. Segundo a polícia, os bandidos saíram daqui de dentro dessa distribuidora, levando aproximadamente 51 mil reais. A ronda ostensiva Cânio Mariano foi chamada, procurou pelos bandidos, mas até o início da noite de ontem, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia e também na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. Mas os dois se deram mal porque o circuito interno flagrou os dois. Olha só, olha o momento em que eles invadem o escritório. E aí está fácil para a polícia identificá-los. Olha só a arma, ele está usando ali um revólver. E aí as imagens já estão em poder da polícia. Atenção, polícia, está fácil de identificar. As imagens foram gravadas pelo circuito interno da distribuidora. Foram levados 51 mil reais. Dois bandidos estavam lá. E aí os trabalhadores estão assustados. E um micro-ônibus do transporte alternativo coletivo colidiu com um caminhão na Avenida Alameda Cosme Ferreira na manhã de hoje. Vem comigo, Cassiano Rolim. O acidente aconteceu na Alameda Cosme Ferreira em frente ao Clube do Trabalhador do SESI. Este micro-ônibus que você vê aqui bateu em um caminhão daqueles que carregam caçambas que segundo o motorista do micro-ônibus saiu de repente na avenida e não houve tempo para freada. Eu vou tentar conversar aqui com o motorista para a gente entender melhor como é que ir. Foram os momentos desse acidente aí. Está até registrando o local aqui. Foi um grande susto, não é? Quantos passageiros você levava? Três passageiros. Alguém se feriu? Não, não. Ninguém se feriu, não. Por que esse caminhão saiu desse jeito na avenida? Você tem alguma ideia? Tenho a mínima ideia. Você estava dirigindo rapidamente ou não? Não, não. Eu vim aproximando de uns 30, 40 km por hora. Você já conversou com o motorista do caminhão? Entendeu o que aconteceu ou não? Não, não. Quando eu cheguei a conversar com ele ainda, não. Pois é, os passageiros que estavam aqui no local apenas uma senhora que estava um pouco mais assustada foi até o banheiro de um posto de combustíveis para lavar o rosto e tentar se acalmar. Os bombeiros chegaram rapidamente, atenderam a ocorrência e o que se comemora é que ninguém se machucou, felizmente. Nós voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Rolim, pela sua participação. Agora a gente volta a alertar os condutores. Neste período chuvoso, é necessário que a atenção seja redobrada, principalmente por conta desses motoristas aí, desses veículos que às vezes param em qualquer lugar, sem avisar, andam em alta velocidade. Então, muita atenção, viu, motoristas, nesse período chuvoso, em especial nessa área aí da Alameda Cosme Ferreira. A polícia militar prendeu cinco pessoas durante a madrugada na avenida até pé. A PM suspeitou de um veículo ocupado pelos suspeitos e durante a abordagem encontrou dois revólveres e ferramentas, ferramentas que seriam utilizadas para abrir portas, cadeados, portões, além de documentos falsos. Vem comigo, Breno, confira. A história dessa quadrilha chegou ao fim durante a madrugada graças à polícia militar. Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária, suspeitário do Renault Clio, de placa NOQ 7633, pararam para abordar. A Marisette, que já tem um mandado de prisão em aberto por roubo e extorsão, dirigiu o veículo. Quando a polícia abordou e verificou toda a situação, foi encontrado todo esse material que você está vendo aí. Alicate de pressão, fita adesiva, bonés, dois revólveres 38. O 38, segundo a polícia, estava com o José Mário e também estava com o Isaías, que está ali. Segundo a polícia, a arma estava com ele. A polícia trouxe eles aqui para o 7º Distrito Integrado de Polícia, autou eles por forte legal de arma, os dois, e também por formação de quadrilhas. Eles foram apresentados aqui, o delegado plantonista autou todos por formação de quadrilha e dois por forte legal de arma. Muita gente talvez possa ficar incomodado com a abordagem da polícia, mas está aí o resultado dessa abordagem. Por isso que é importante a polícia parar taxista, a polícia parar carro da imprensa. Quem sabe se de repente o motorista ou o repórter ou o profissional não está sendo vítima de um assalto. E está aí o resultado do trabalho da polícia. Parabéns ao trabalho que foi realizado por esses PMs. E aí